Já conhece a melhor fonte de informações e dicas em um único só lugar? Conheça o Guia Definitivo do Mobile Legends, um e-book cheio de informações onde vai melhorar muito a sua jogabilidade. Isso tudo em um único só lugar, você não precisa sair pra pesquisar mais nada. Tudo você encontra aqui, primeiro link da descrição. Tranquilo com vocês, espero que todos vocês estejam bem. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver se o novo membro estrela vale ou não vale a pena. Já que chegou coisas novas, coisas diferentes que estavam no servidor avançado e eu não trouxe pra vocês, mas eu também quero discutir, né? Pra dar a minha opinião, vocês também vão deixar suas opiniões aí nos comentários porque eu sei que muitos de vocês têm opinião sobre tudo em relação ao Mobile Legends, tá? E eu também, e eu vou falar no vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e liga o sininho das notificações, tá? Outra coisa muito importante, Guia Definitivo do Mobile Legends, primeiro link na descrição. Se você ainda não sabe o efeito que ele tá causando na comunidade do Mobile Legends, esse ebook, rapaziada, tá dando resultados em uma semana de players que passavam meses pra chegar em determinado elo. Tem players que nunca tinham pego o Mítico e com o ebook já pegou, rapaziada. É muito diferenciado, tá? Porque você tem tudo o que você precisa em um único só lugar. É tudo o que eu falo. É sempre o que eu falo. Tem tudo em um único só lugar. Mas tem players que ficam aí, não querem melhorar, ou ficam... Não sabem, não têm noção, não querem. E ficam nessa. Eu recomendo. Então, primeiro link na descrição, tá bom? Então, vamos lá, rapaziada. Primeira coisa que eu quero entrar em detalhes com vocês, né? Entrar em detalhes com vocês é sobre os toques aqui, fragmento do Membro Estrela, que muitas pessoas estavam pensando, meu irmão, e aquele cristal, velho? Que, tipo, tava lá, eu conquistei, peguei meus 10, já queria trocar pela Kagura, que, inclusive, já tá aqui, né? Pra felicidade de muitos de vocês, né? Então, queria tanto e... Não sei o que vai acontecer. Será que vai zerar? Será que não vai? Aqueles mesmos fragmentos, cada um deles vale 500, tá? Então, se você tinha 10, obviamente, quando você foi convertido, que você pega aqui, ó, na mochila, acho que eu vou mostrar aqui pra vocês, recompensa de missões diárias, Membro Estrela, eu não lembro, foi isso aqui, ó. Vai chegar isso aqui no seu e-mail, e você vai lá, tá reivindicando, tá? E-mail é nessa caixa aqui, né? Caixa de mensagens. Então, você vai aqui, vai lá e reivindica cada cristal daquele vale 500. Então, no total, se você tivesse 10, você já estaria com 5 mil, suficiente pra comprar o membro... Pra comprar uma skin aqui que você quer, né? Do Membro Estrela anual que já passou. Só que, pra que você possa comprar qualquer skin aqui, qualquer mesmo, tá? É qualquer coisa. Eu tenho aqui o meu, ó. O meu eu já posso comprar aqui, mas só com o Membro Estrela. Você precisa comprar o Membro Estrela. Que cá entre nós, tá com um preço muito melhor, rapaziada. Era 550, agora tá 300. Eu só não sei se isso vai durar pra sempre, tá? Como se fosse um tipo de desconto. Ou o primeiro mês do Membro Estrela. E futuramente, eles vão voltar o preço. Eu realmente não sei. Mas, eu acho que esse preço aqui tá muito bom, tá bom? E também vou entrar em detalhes sobre prêmios. Que a gente vai conseguir quando comprar o Membro Estrela e tudo mais. Mas é isso aqui, rapaziada. Você precisa comprar o Membro Estrela pra comprar qualquer coisa. Outra coisa muito boa aqui, que já faz também valer muito a pena esse Membro Estrela. Retorno do Membro Estrela, tá? Retorno do Membro Estrela. Como assim? São skins que já passaram. Temos uma das skins que o pessoal mais queria. Temos aqui, ó. Você que já tem seus fragmentos guardados e tem a necessidade de querer um skin Membro Estrela que nunca chega na loja de fragmentos. Temos aí a da Benedita. Se você tiver 3 mil pontos e comprou o Membro Estrela, você já pode estar comprando ela, né? Que eu sei que é o que vocês muito querem. Temos também o Sun. Temos o Show. Temos esse aqui já veio. Esse aqui já veio também na loja de fragmentos, mas já faz muito tempo. Também temos a Masha Ling. Um personagem que nunca foi pra loja de fragmentos. Também temos Ruby e também temos o Belerik, né? E aqui temos outros Membro Estrela que já passaram, que é o que eu tenho, skins básica. Também sei que vocês vão perguntar. Isso aqui vai ter atualização? Eu acredito que sim, tá? Todo mês vai ter uma atualização. Por quê? Faz sentido, já que eles tiraram aquele de quando você compra o Membro Estrela. Automaticamente você pode escolher por alguma das skins que estavam lá disponível, né? Já que eles trocaram, obviamente, isso aqui não vai poder ficar pra sempre, né? E imagina os players que tem tudo isso aqui e quer outras que não conseguiram. Então acredite que todo mês vai ter atualização. Então isso aqui já é uma coisa muito boa, tá? Vamos falar sobre as recompensas aqui também. Tem coisas interessantes, mas o problema é que você também precisa comprar o Membro Estrela. A diferença é essa, tá? Mesmo o preço sendo baixo, pra você ter a maior parte da recompensa, vocês precisam comprar o Membro Estrela. Até mesmo coisas simples, tá ligado? Ou como fragmentos aqui, você agora precisa comprar o Membro. Aí fica muito ruim não, né? Fica bem razoável, né? Pra players que eram free to play e contavam com isso aqui, isso se torna um problema, tá? Mas pra quem é free to play, a gente ainda tem alguns prêmios interessantes, que são as coisas básicas que temos nos outros, né? Não são nada demais, mas são coisas interessantes que a gente também não pode estar reclamando, né? E aqui já no pago, rapaziada, temos prêmios diferenciados, né? São baús, coisas que valem muito mais a pena comprar o Membro Estrela atual, já que o preço é baixo. Outra coisa muito boa, sem dúvidas, é você poder pedir novamente e enviar o Membro Estrela, tá? Tanto o plus quanto o comum, você pode estar enviando ou pedir. Eu vou até fazer um teste aqui de pedir. Então, pra pessoas aleatórias, pra ver se tá tudo funcionando. Eu vou pedir o def aqui, que eu sei que ele não vai mandar. Então, pronto. Fiz o pedido, tá funcionando tudo normal até o momento, né? Não tem bugs diferentes do evento KOF que aconteceu, né? Então, rapaziada, tá tudo tranquilo aqui. Pelo que a gente tá vendo, tá funcionando. Essa também é uma das melhores vantagens que temos, né? De pedir e enviar o Membro Estrela. Alguns de vocês já me pediram, mas infelizmente eu não tô com o diamante pra estar enviando. Se não, eu enviava de boa. Outra coisa também que eu tô achando um pouco estranho. No servidor avançado, quando você comprava o Membro Estrela, tá? Você comprou aqui. Tinha um baú aqui em cima, tá? Que com esse baú, você poderia reivindicar tanto skin do especial, naquela do... Não lembro qual o nome. Alguma coisa da praia. Que tem um Hayabusa, Nana e também a Kagura. E também um personagem, né? Só que infelizmente não podemos mais. O outro Membro Estrela, eu acho que esse aqui, ele é melhor, tá? Na minha opinião, ele vale mais a pena do que o outro. Por questão de preço, por questões de prêmios também. Que a gente pode estar adquirindo com ele. Temos diversas coisas, temos privilégios. Mesmo de coisa que tinha no outro, obviamente. Mas isso aqui aparenta ter um contato de prêmios um pouco maior. E isso aqui é bom pra caramba, né? Então, essa é a minha opinião sobre isso aqui. Eu também queria saber a sua. Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que é que você acha, tá? Se você gostou desse novo Membro Estrela, deixa nos comentários, tá? Aproveita, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E liga o sininho das notificações, tá? Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. E falou! E falou!